As Montanhas Salterosas Vão ficando Cor de rosas Na florada do capim A minha alma Com saudades Vai sondando as novidades Pra depois Cantar assim Oh Cidade Sul-Mineira Minha terra Os vitaleia Como é triste Estar ausente Cada vez Que te revejo Aumenta Mais o desejo De regressar Novamente O manto azul Que te cobre Não podia ser mais nobre Nem das mãos Do Criador Que deixou A natureza Ter em tudo Mais beleza Ter mais luz Mais esplendor Dos Vares Rios E das catas Dos verdes E das tuas Matas Do reino Dos animais Posso ouvir Com alegria Um brado Em harmonia Queira Minas Gerais Para dar um brado forte A altura do teu porte A minha alma Não consegue Mas em forma De poesia Eu canto Com alegria Minha terra É pouso Alegre Vai dentro Do meu peito Com carinho E com respeito Minha cidade Garbosa Também vai A esperança De rever Sempre a pujança Das montanhas Cor de rosa